Bom dia pessoal, tudo bem? Então vamos começar mais um vídeo novo aqui no canal. Se você não conhece, meu nome é Nicole, meu marido é o Itamar e esse é o nosso canal Coração Campeiro, onde a gente mostra um pouco da nossa criação, um pouco dos afazeres do Ita no sítio dos pais dele, um pouco dos nossos afazeres aqui, um pouco de tudo. Se você não é inscrito, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e já deixar um like aqui nesse vídeo, entendeu? Porque você é legal e você já chega deixando like. Ó quem tá comigo aqui é a Aira, né Aira, tudo bom? E hoje é um vídeo muito legal que a gente tava muito ansioso pra mostrar pra vocês, que é um vídeo de novidades. Não nos matem por não estar mostrando as novas aves do viveiro, tá? Elas estão aqui do meu lado, já estão lá bem bonitinhos e a gente já gravou pra vocês. Então agora, na próxima semana, vai ter vídeos sempre preparando o viveiro e colocando as aves e vamos ver aí quem acertou. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar linkado aqui em cima o vídeo do novo viveiro que a gente construiu, que tá a coisa mais linda e todo mundo tá ansioso pra ver quais são as novas aves que vão morar ali. Bom, mas nos últimos vídeos também, agora falando do vídeo de hoje, né? Nos últimos vídeos eu tinha pedido pra vocês comentarem que raça nova era essa que vocês acharam que a gente tinha adquirido, né? Se você também tá meio perdido, a gente adquiriu uma nova raça e eu pedi pra vocês irem colocando o que vocês achavam que era lá no Instagram, que é arroba Campeiro Coração, se você não segue ainda, gente, e até no vídeo da construção do viveiro. Quase ninguém acertou. Eu acho que só acertou quem era muito amigo do Ita, e o Ita já tinha comentado o que ia comprar, porque de resto, eu acho que ninguém acertou, gente. Vocês passaram muito longe. Não é óbvio. Você tem até o final desse vídeo, que é onde a gente vai mostrar a nova raça, pra tentar adivinhar, tá? Não é nem... Ó, eu vou dizer que não é polonesa, não é brama, não é nenhuma raça mais comum. É uma raça diferente, e é uma versão mini de uma raça que a gente tem aqui na criação. Acho que a foto de capa, né? Era a foto dessa ave, então acho que vocês já devem saber agora. Mas tudo bem, então deixa aqui nos comentários se você conhece o nome dessa raça. E a gente vai mostrar as novidades. Tem pintinho, tem ovos que chegaram, e aí tem a raça nova também, tá? Agora eu vou parar de falar, acho que eu já falei demais. Espero que você goste desse vídeo. Bom pessoal, essa é a chocca, a gente já mostrou ela pra vocês agora, recentemente, no vídeo das galinhas polacas. E ela tá com quatro pintinhas. Esse aqui é um de sebraite, olha só como ele já tem a marcação. Esse aqui é um de garnizé normal. Esse é de outro garnizé normal. E esse aqui é de um que tava com uma galinha... Uma galinha... Nagasaki? Nagasaki branca. E como era só um, eu tive que colocar aquela galinha no choco de novo. Porque eu tinha ovos na chocadeira e saiu a energia aqui em casa. E aí eu tive que colocar... Ai, ele sempre faz isso, de subir na galinha. E aí eu botei o pintinho dela pra essa choca aqui, que ela aceitou super bem. E a outra galinha aceitou o choco e salvou os ovos que estavam na chocadeira. Deixa eu pegar o outro. Nossa! Eu me mato, fico correndo que nem uma tança. Ai, ele sempre faz isso, é muito fofinho. Ele ficou o dia inteiro. E foi embora. Hoje é final de semana, né? E tá dando um dia bonito de sol. E eu vou aproveitar e soltar a primeira vez eles no chão. Ai, que lindos! Primeira vez pisando na grama. Ó, pode ver, aquele um que tá mais perto da chota, ele já tá com as penas maiores, já da rasa, do rabo. Tá começando a soltar as penas já do corpo. Ele já tem uns... Deve ter uns 10 dias de diferença, eu acho. É, muito lindo. São todos aqui da nossa criação. Esses pintinhos, né? Os ovos daqui mesmo. O sebrite mesmo. Esse é o primeiro sebrite puro que nasceu aqui, então. Da primeira ninhada eu sabia que era mestiço. Aí nasceu mais um, de uma outra ninhada. Eu achei que aquele lá seria puro já, mas não é. Porque ele nasceu todo preto já, ficou com outra marcação. E esse aqui, então, é o primeiro que nasceu puro, porque... Olha só a marcação dele já de água. Muito linda, né? E já tem mais três, mais novos que ele ainda. Também nasceu na chocadeira. Aqueles ovos que a galinha Nagasaki salvou. Aí depois eu voltei pra chocadeira. E... E nasceu. E aí a gente vai mostrar agora pra vocês. Bom, gente. Ignorem a baguncinha. Aqui tem uma farmacinha do Ita que ele tava arrumando. Outra novidade que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Ovos que chegaram pra gente. Esses ovos vieram lá do criatório Spartacus, do João Neto. Eu vou deixar o Instagram dele aqui na tela. A gente descobriu o Instagram dele faz um tempo e começou a acompanhar. E começou simplesmente babar nos garnizes dele. Ele tem muito garnizé top. Garnizé, pescoço pelado. Garnizé suro. Garnizé suro e pescoço pelado. E aí, né? Como quem não quer nada, a gente foi falar com ele. Porque aquelas aves dele eram lindas. Então, essa semana ele mandou e já chegou pra gente, ó. Ovos verdes, estão vendo? E aí o Ita tá preparando a chocadeira pra colocar esses ovos. Na chocadeira. Aí aqui tem mais. Ah, e aí aqui tem um mini ovinho. Olha só, gente. Que pequenininho. Da nossa nova garnizé. Aquela última que a gente comprou, sabe? Ó, então aqui tá a caixa que veio. Bem embaladinho, bonitinho. Só botei essa fita aqui pra tampar o CEP e o telefone dele, né? E agora eu vou mostrar pra vocês mais uns ovos que a gente tem aqui. Ó, e daqui esses são os nossos ovos. Ó, tem um monte de ovo azul aqui. E também vai tudo pro choco. Ai, eu tô tão empolgada. Quero ver. Tem muito vinho pequenininho, gente. Não, olha a nota sanduíta aqui, ó. Top. Deve ser da galinha top, sei lá. É... E ó, acho que vai vir muita coisa boa por aí. Então se vocês querem vídeo acompanhando ali na chocadeira ou na cimento, já deixa aqui nos comentários também. E agora eu vou mostrar mais os pintinhos pra vocês. Bom, então, gente. É... Esses aqui nós vamos mostrar um por um. Eles são novinhos ainda também, agitadinhos. Vou mostrar aqui dentro da... Do pinteiro deles pra vocês mesmo. É... São pintinhos bem novinhos, né, Ita? Sim. São... Tem... Duas semanas? Uma semana. Agora eu nem lembro certinho. Ah... Aqui tem oito no total. Três sebrites. Estão ali do lado direito. Tem três garnizé aqui de casa. Que são os três amarelinhos. Um pescoço pelado e dois normalzinhos. E os dois marrom. O pescocinho pelado marrom. E o outro que é a ficholista marrom ali. Agora os dois estão um do lado do outro, ali no lado esquerdo. São ovos que o nosso amigo Guilherme de São Paulo comprou. De um criador aqui de Santa Catarina. E pediu pra entregar aqui em casa. Pra gente fazer a incubação. E... Aí depois ele... Ele vai pegar os pintinhos. Mas os quatorze ovos. Só... Só dois mesmo que estavam galados. E... Consegui... Consegui fazer nascer, né? Tipo, nasceu certinho na chocadeira. Aí pra aproveitar esses ovos que ele comprou e mandou entregar aqui pra botar na chocadeira. Eu coloquei esses outros. De Sebrite e de Garnesec de casa. Pra ver também o que ia dar e aproveitar que a chocadeira tava ligada, né? Fiquei muito contente com o Sebrite. Mostrei antes pra vocês o primeiro que nasceu puro aqui em casa, né? Então aqui tem mais três. Que são puros. Pescozinho pelado amarelo ali. Tá do lado esquerdo também. É muito bonitinho. Que nasceu aqui em casa. Aí os outros dois. Um é... Tá com a impressão de ser suro. Mas com as penas viradas pra baixo. Assim, um suro meio falhado. E o outro é normalzinho mesmo. E dos dois que vieram de... Do criador aqui de Santa Caterina. Aí o pescoço pelado ainda é... É mais bonitinho. É uma meia canela. Ela tem pena nos pés. Mas o outro é bem grandão, né? O outro é bem grandão. Não tem nada de diferente. Só a cor dele que tá bonito assim, mas... É com essa listra, né? Porque eu acho bonito em quentinhos, essa listra. Então é isso, né? Agora é esperar os novos ovos que eu mostrei pra vocês chocar. A gente tá bem ansioso. Pra variar, né? Acho que todo mundo que tem ovos pra chocar fica bem ansioso. E agora eu vou mostrar algo pra vocês. Que o pessoal tava comentando aqui. Que eles tavam com saudade. E a gente também. E eu acho que vocês vão ficar felizes com essa... Meia novidade aqui. Olha mais uma novidade que a gente tem pra mostrar pra vocês. Quem veio do sítio? Quem veio do sítio pra casa, gente? Vocês tavam com saudade de casa? Ai, eu tava com saudade de vocês. Então são times. Agora trouxemos esses quatro. E aí ficou mais cinco, Rita? No sítio? Sete. Sete. Cinco, cêna duas, dois mais. Ah, é. Cinco, dois mais. Ai, eu tava sentindo saudade desse barulhinho já. Agora vamos ter que voltar com o projeto, uma mini lagoa pra eles. E aí vocês gostaram? Bom, aquilo era outro dia também, né? Quando eu gravei mostrando pra vocês. E agora eu vou aproveitar que eles estão soltos aqui na grama. Vou aproveitar que eles estão soltos aqui na grama e vou mostrar mais um pouquinho deles. A gente quer fazer uma separação, olha pra esse sinal de semana, não sei se vai dar certo ou não. Umas modificações aqui no galinheiro pra separar certinho o espaço dos marrecos das galinhas caipiras. Então, quando a gente construir, se vocês quiserem ver o vídeo dessa reforma no nosso galinheiro, deixa aqui nos comentários. E vou mostrar um pouquinho deles agora. Vamos ver se o zoom dessa câmera é boa. Não é tão boa, né? Mas é que se eu chegar perto, eles já vão sair correndo já. Eles ainda ficam na sombra, né? Pra ajudar. Olha que lindo. E agora sim, finalmente a novidade aqui no canal. Bom pessoal, agora eu vou apresentar a última novidade pra vocês aqui nesse vídeo de hoje, né? Na criação. É uma raça que a gente ainda não tinha aqui. Uma raça bem difícil de conseguir. Eu pessoalmente fui ver ela hoje a primeira vez só. Mas eu já tinha negociado quase um mês já. Fazia, né? Então, eu tinha encomendado esse casal. Aí hoje eu fui lá buscar. Eu achei muito bonito. É a primeira vez que a gente cria, né? Vem aqui, Nimeria, agora vem. E eu queria ter... Criar... A raça grande dela. Bom, vamos ver se o pessoal já sabe. Deixem nos comentários se vocês sabem que raça é essa. Esse é o galo. E quando eu descobri que existe a versão pequena, que é a batã, a mantã, aí eu falei, bom, pra mim aqui só cria os mini, né? Ela se encaixa perfeitamente. Deixa eu botar aqui na grama, não é? Eu comprei um casal. São adultos já. E Mene? Isso, obrigada. Tá, agora já deu tempo pro pessoal chutar que raça que é, Ita. Pode contar. É uma... O Iandote, só que é um bantã. Bantã. Vamos lá pra grama, gente. Lá tem uma grama. Ai, meu Deus do galo. Vem pra cima de mim. Meu, são muito bonitos. Precisamos de nome pra eles também, se vocês tiverem sugestão aí. Essa raça existe em várias cores, né? Diferente. Tanto da cor da pena, né? A predominante ali, quanto o laciado também. E... O galo tá com a escora grande, vou ter que cortar. Eles estão com as unhas também grandes, eu também vou cortar. E aí é uma raça nova que vai vir agora aqui pro canal. Quero ver se eu consigo reproduzir, né? Requear eles. Cara... Tô apaixonada, meu Deus. A Nicole, acho que tá vendo agora. É, que eu tô vendo direito, assim, é a primeira vez que a gente foi lá buscar e eu não saí do carro. E... O galo é muito bonito. A galinha também, né? Nossa, mas o galo é imponente ao extremo. E... Tem outra cor que eu gosto bastante. Quase que comprei mais uma franguinha. Mas é um outro investimento um pouquinho mais alto. Que a gente tá fazendo aqui também. Ah, eles são mais caros. E... Se der certo, eu vou adquirir uma franga de outra cor. Pra ver o que que dá. Eu tenho... Tô tentando pesquisar sobre a raça. Tô gostando, mas se a gente tá com aqui pra ver. Nyméria, eu preciso gravar. Nyméria fica aqui atrás de mim. Não consigo virar a câmera. Ó. Estilo lá mais perto. Meu Deus, eu tô apaixonada. Ah, tá. Agora veio a outra aqui. Olha. Eu amo vocês, mas deixa eu gravar. Bom, e pra finalizar... Obrigada. E pra finalizar o vídeo, gente, eu vim mostrar aqui pra vocês, ó. Mais um pouquinho deles. Já é outro dia, né? Quando eu gravei o vídeo das navidades, ele tinha acabado de chegar. E aqui já é outro dia. Eles já estão no novo viveiro. Então, é isso que eu vou mostrar. Porque eu já tinha dito pra vocês que a raça nova ia ficar aqui, né? E aí, eu tô tendo que mostrar desse ângulo meio ruim, que tá pegando o sol. Mas é porque se eu mostrar de outro ângulo, vai aparecer as novas raças. Eu não quero estragar a surpresa. Então, só pra deixar vocês com um gostinho aí dos vídeos que vão vir essa semana. Das raças novas no viveiro novo. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aí no canal. E segue a gente lá no Instagram. Um forte abraço a todos. E até o próximo. E até o próximo.